O que foi, tia? Ela pegou a cesta lá Ela pegou a cesta lá? Eu vou tomar o café? Vai tomar o café Por que eu vou tomar o café lá, tia? Eu vou te ver daqui a pouco, mas nunca te vi Eu trabalho, sou façaneira lá É isso? E sei que você está lá e nunca vejo Por que você não vai lá em casa tomar o café? Então me convide Vem, vem, vem Tomar o café ali, pai? Vamos! Cafézinho, pai Cadê o café aqui? Cadê? O que você quer, meu irmão? Quero tirar foto com o meu amigo aqui Cadê? Ai, Messias Você nem viu o Papai Noel aí? Cadê? Cadê? Dá um abraço Espera que não, para Você nem viu o Papai Noel? Eu estou aqui do lado Papai Noel veio Aí você trabalha lá no condomínio? Eu trabalho no condomínio Dá para entrar aí? Quer fazer? Era um café Não, eu vim para te ver e tomar um café Não, eu vim para te ver e tomar um café Pode tentar voltar Fica aqui, Mônica Foi, Mônica, você está pegando o braço Vamos lá Fala, tia É o talento da quebrada Olha a certeza Sua filha? Sobrinha Na comunidade tem talento também Tem? Você canta, o que é? Eu canto, eu canto sertanejo Sertanejão? Márcio, quando você tem? 17 anos, vamos ver Puxa Faltou coragem para dizer que não Bebe e liguei, parei no seu colchão Sua filha, pai? Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem para dizer que não Cadê o cremoso para dançar aí, pai? Liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na boca Você decora e o coração entrou na boca Só ficou o resto do seu beijo na boca Você decora e o coração entrou na boca A minha salda aí já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação de vida Faltou coragem para dizer que não Bebe e liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Puxa aí com ela, puxa Faltou coragem para dizer que não Bebe e liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido É isso, puxa aí Você não toca não? Não toco nada Eu fiz para ela Fica ali também Puxa mais pai, puxa pai Foi uma cena incrível Um sentimento sobrenatural E foi uma cena incrível Um sentimento sobrenatural Você olhou pra mim Você olhou pra mim Olhei no seu rosto Mas que menina linda Mas que menina linda É nosso bebezinho Mas que menina linda É nosso bebezinho Da onde que veio a música aí na família? É, a gente cantava assim Caralhoqueiro Aí eu Puxa outra, puxa uma pura aí Puxa uma diferente Uma diferente? Uma sertanejo pura Uma pureza Vou puxar uma internacional pra vocês Pode ser? Eita Vem ligar Vem ligar também Minha irmã mais velha Canta tudo bem Puxa o bonde Vai Caralho, no meio da quebrada galera A gente achou A gente achou No meio da quebrada Canta tudo bem Vem ligar também Más só ligar também Comprepared Amém. Você está chorando, pai? Você está chorando? Você está chorando por quê? Você está chorando. E se eu não estou chorando. A humildade dela. Puxa, puxa! De onde vem esse talento aí? Fala para nós. Do pai e da mãe. E você tem o sonho de viver da música? Vou sonho, você canta em mim. E sua irmã também? Puxa uma sertaneja. Você sabe cantar sertaneja também? Ah, eu vou cantar com ela. Qual canta? Qual música você acha que você canta melhor? Não sei. Você sonha em viver da música também? Você também? Pai, libera elas para morar na Casa do Talento? Demorou, demorou. Com certeza. E aí? Demorou. E aí? Libera, pai? Libera, libera. Merece, pai? Merece, merece. Vai liberar mesmo? E aí? Tem que ver com a mãe, né? É, né? Nunca tiveram oportunidade? Não. Sempre em busca. Sempre em busca, mas não... E aí, Bronco? Você que é magia do funk, pai? Da música? Não, senão eu vou chorar, pai. Por quê? Fala, pai. Porque o bagulho é louco, né? Eu também senti vontade de chorar, pai. Vou chorar junto? Demorou. Chora junto, né? Chora pela felicidade, né? Chora aí, pai. Vou chorar. Chorar por alegria. Não pode chorar perdendo as pessoas. Não vai chorar conquistando as pessoas e vendo a pessoa crescer, né? E a oportunidade de bater na porta de repente. Nós vendo uma missão e aparece outra missão para nós cumprir. Pai, se eu chorar, eu vou chorar junto. Ah, pai. Canta mais uma para chorar então. Canta uma... Apura. Minha mãe, ela tem uma música autoral também. É um hino. Dali do meu pai. E aí, vem cá? Vamos lá, pai. Vai, pai. Vai, pai. Caracas. E aí, Bronco? Pra parar daqui ninguém toca e canta não, pai. Certo? Vai, vai. Vai, vai. Vai pegar o violão que a gente faz. Você tem quantos anos? Eu tenho vinte. Vinte? O que você já fez da vida? Eu, eu estudo música. Estudo música clássica, piano erudito. Como assim, pai? No meio da quebrada, a sua filha... A quebrada tem vários talentos. Diferente, né? É tipo diferente. Todo mundo foca no funk, ela foca no outro sentido, né? Puxa, vai ajudar? Vou, vou. Fica do lado dela ali. Fica do lado dela ali. Eu preciso falar contigo falar. Eu preciso falar contigo falar. Coisas do meu coração E sei que eu estava perdida Na feira da vida Ter ido nessa história Caraca E ela atua Ela canta atuando Então é isso galera Estamos no meio da favela Queria que vocês compartilhassem esse vídeo Que a oportunidade está aí Esse convite para elas morarem com a gente lá Compartilhe esse vídeo para chegar o máximo de pessoas Nos empresários Se quiser somar com a gente As produtoras E a chama Quer dizer, elas não acharam Quando a música Ela gera um sentimento bom dentro das pessoas E eu acho que isso é a essência Levar Sentimentos positivos para as pessoas Através de algo que eu sei fazer Sabe, isso na verdade é o que eu quero fazer Ajudar as pessoas a serem felizes Através do meu talento Então, e por que que Aí você falou Explica, tira a máscara Explica para a gente Você vai para onde agora Então eu vou ser vir como missionária Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Por 18 meses Então eu vou ser vir lá em Recife Para pregar o Evangelho para as pessoas E ensinar o que eu acredito E o que eu sei que pode trazer a alegria Para a vida das pessoas Realmente sei que através do Evangelho As pessoas podem ser felizes E por isso Eu larguei meus estudos E para dedicar esse tempo Para o Senhor Esses 18 meses A Ele A obra dele E a música? A música está comigo também Onde quer que eu vá, com certeza A gente voltar Você volta Sim E não dá para a gente pregar aqui Em São Paulo Ah, é que eu já fui designada Para um lugar Sim, fui designada Para servir na missão Brasil-Recife E aí? Aí eu vou fazer a carreira solo E quando ela voltar A gente se junta de novo, né? É o sonho dela também Pregar o Evangelho do Senhor, né? Para as pessoas É... Tem que sempre colocar Deus Em primeiro lugar, né? Isso é uma questão do Evangelho É Ah, papai É profundo, né? É, muito E o que é uma missionária, papai? Qual é a função dela? Então, uma missionária Ela ensina o Evangelho para as pessoas Então, nós somos ordenados Nós somos chamados para receber uma missão Por um profeta vivo Então, hoje em dia Aqui na Terra tem um profeta Deus Ele chamou um profeta E isso foi em 1920 Nós temos um profeta vivo hoje E é sobre isso que nós falamos Queremos mostrar para as pessoas Que Deus, assim como Ele se comunicava Com as pessoas na antiguidade Ele ainda se comunica com nós hoje, sabe? O Evangelho dele está aqui na Terra Exatamente como Jesus Cristo tinha estabelecido E é para isso que nós missionários Saímos de nossas casas, sabe? Para mostrar isso para as pessoas Você consegue... Um justinho momento Orar por nós? Sim Sim Isso aí, então? Sim, ok Querido Pai Celestial As pessoas melhores Cada vez mais semelhantes A seu Filho Jesus Cristo Essa oração nós fazemos, Senhor E queremos te agradecer também Por todas as bênçãos E todos os dons Que o Senhor põe nessa Terra Somos muito gratos Pela música em nossa vida E somos muito gratos Por saber que Podemos ajudar as pessoas A serem mais felizes E que a música é um meio Que nós temos para isso E essa oração fazemos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Diferente, né? A oração é dela mesmo É que você vê outros pastores Queima, faça isso Ela vai tipo em cima das palavras Amém É lá, você começa Eu não sei essa Toda vez que o mar vermelho Eu tiver que passar Chama logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difícil Que ele vai te ver Pode chamar esse homem Que ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai se queimar Se passares pelas águas Não vai se afogar Faça como Israel do mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado canto Quando eu estiver Frente ao mar E não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele vai te ajudar Faça como Israel Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Não fique com medo Sabe aquela barreira que está no seu caminho? É que Deus está te dando a prova da sua conquista A barreira só basta ser uma dificuldade Para o seu aprendizado e amadurecimento para a vida Fé no pai que o inimigo cai Canta outra, mulher Canta outra Canta outra Canta outra Foi certinho essa? Consegui? Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Que em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teus sorrisos vivem em mim Que eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Que aos teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Que aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voce cor em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voce cor em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Que aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto E aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Ela põe a nota aí do violão Pra ela não se perder na nota Tá ligado? Malandra Ela é espéta Ela é malandra Então toca ali Não, bobinho Eu sei que nunca me deixou E eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Que eu sou teu Mesmo tão sozinho Mesmo tão sozinho e não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou E eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Tem que respeitar a voz, hein, bicho? Você sabe cantar, cara? Deus me livre, mano Você vê pra onde vai, você vê pra onde vai, não Mas parabéns as meninas aí, viu? Estouro no Brasil aí Canta o Rebulejo pra nós ver aí Tô brincando, tô brincando, tô brincando É nóis Que é isso, pai? O que você almeja para as suas filhas aí? Eu vejo a Rafa, elas cantando, né, cara? O sonho desde pequeno E a gente corre atrás, direto, cara Não parou, não, né? E a sorte agora tá batendo na nossa casa, né? A oportunidade, né? Obrigada Alguma coisa pra falar? Ai, tô muito feliz Como que é o seu nome? Rafaela E o seu? Lua Lisboa Eu tenho um Instagram, meu Instagram é Rafa Lisboa Depois você me manda no inbox que eu cheguei Ai, obrigada Ai, obrigada Ai, tô aí E a senhorita? Eu vou ficar E aí? Vou ficar Ai, eu quero Como é que faz com a mãe? Meu sonho pra cantar Ah, vou convencer Vai convencer? Aham, vai convencer também, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Parabéns pela sua voz Muito obrigada E hoje algo me tocou aqui, sabe? Algo puro Acho que a sua missão já está começando Obrigada Vamos ver, vamos ver É nóis Anão Anão Anão, Anão, Anão Aí, Anão E aí Vem lá, vem lá, vem lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL